Eita, eita, agora que nunca mais a gente vira esse jogo. Aí só um reforço grande, viu, meu amigo? Tu é doido? Só um reforço sobrenatural, viu? Ei, não estão precisando de um reforço aí? Não, jogou bola na tua vida alguma vez na vida? Tu acha que jogou bola? Deixa ele tentar. Deixa eu tentar, cara. Não tem jeito de futebol, tem jeito de jogador, não, mano. Você é um doidinho. Deixa eu jogar aí. Vai, vai, deixa esse doido réu. Eu tô pensando se eu vou descer ou não. Aqui, ó. Substituição. Vai, vou, vou! Vai, vou, vai, vou! Abertura